Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Iribana Menentes e hoje eu venho para mais um vídeo, dessa vez de abertura de caixa da Avon, campanha 2 de 2022. Já vou pedindo, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixa aí o seu like e ativa o sininho das notificações e quem ativa o sininho e chega rapidinho, tem beijinho e as cinco primeiras que chegaram na minha última abertura aí da Avon, a primeiríssima foi a Débora Araújo, chegando sempre, né Dé? Beijos, querida, obrigada pelo carinho e pela companhia. A segunda, ela é rápida como flecha, a Maria Mardete. Beijos, Maria, obrigada pelo carinho e pela companhia. A terceira, ela também gosta de chegar, é a Lila Liz. Beijos, Lila, obrigada pelo carinho e pela companhia. E a quarta, né, vamos lá para a Cailândia no Maranhão. Oi, Borges. Beijos, querida, obrigada pelo carinho e pela companhia. E a quinta é a Rita de Cássia. Rita, beijos, querida, você também gosta de chegar, obrigada pelo carinho e pela companhia. E Corrente do Bem, indicando canais, edição especial aí, o pessoalzinho que tá na Corrente do Bem, né, galerinha boa, que tá na Corrente do Bem e que deixa, é, né, segue aí a regra de deixar o link na bio. Então, hoje eu vou tá indicando a Alice Lourenço e o Adeilton Souza, beleza, pessoal? Vamos lá ajudar o pessoal, afinal de contas, juntas e unidas, somos mais fortes. Eu vou abrindo aqui, tá? Vamos ver o que temos aqui. Não foi um pedido, quer dizer, deu, eu acho que uns duzentos e pouco, trezentos e pouco, não lembro. Mas eu fiz também já uma peça já da campanha 3, mas ainda não chegou, tá, gente? Então, hoje é domingo, tô fazendo dobradinha aqui, já abri Natura. Hoje não, hoje é sábado, gente. Tá abrindo Natura, agora eu vou abrir aqui a Avon com você. Então, aqui, mozão, mostrando a visão. São duas toucas com mitofor. Garrafa de um litro. Mais touca de hidratação. Esse aqui é aquele gel meia soft. Esse pó é aquele a prova d'água, real mate. Não vou abrir, tá, gente? É de cliente, pro vídeo não ficar longo. Duas aqua vibe. Esse aqui é sonho de verão e a pitanga. Mozão adora pitanga, né, mozãozinhas? Pitanga é muito bom. Sonho de verão, acho que é uma das mais novas, né, mozão? É, eu não lembro de... Talvez seja até lançamento. Não lembro bem agora. É... Colônia pur, blanca. Esse aqui é aquela escovinha de banho. Mais pó é pedido, tá, gente? Nada ainda pra deixar de pronta entrega, não. É... Calcinha up. Também não vou abrir. Aqui, gel fixador, spray, reparador de make. Tônico. Aqui, essa caixa de sabonete do Avengers é pedido. Aí, pra pegar um descontinho melhor, eu peguei mais essa da Frozen. Que daí dá pra montar kitzinha no coração de acetato. Aqui, é... Cero finalizador. É um é pedido. E pra pegar um desconto melhor, eu peguei mais três. Então, é... São quatro. Esses olhinhos vendem muito, tá, gente? Pelo menos por aqui. Eles são ótimos, tá? Meia pipoca. Essa não é nem a soquete. Aquela menorzinha. Removedor de make. Mais um pedido de pó, Real Mate, a prova d'água. Caneta, delineadora, pó stay, também é pedido. Gente, esse aqui veio como brinde. É o Areia da Atacama, validade 11 de 23. Eu acho que é da PIVIC. Depois que eu gravei o vídeo que eu já fiz, o peça já dessa aqui, já gravei. Foi que eu lembrei, nossa, não veio meu brinde da PIVI. Então, esse aqui deve ser brinde da PIVI, tá, gente? Então, tá aqui, ó. É uma cor... Eu não sei. Eu prefiro tons mais fortes. Apesar de eu estar com essa corzinha, assim, da avó mais clarinha. Mas eu prefiro mais chamativa. Mas é o que deu pra pôr hoje. Nossa, eu falei que preciso dar uma maquiada nessa minha unha. Que tá tenso aqui, ainda borrei. Depois que eu maquiei, eu vim aqui gravar o vídeo, né? É uma que a gente pediu uma amostrinha do Surreal Garden pra experimentar. Então, eu comprei porque eu estou sem nada de amostra aqui. Não tô com aquele estojo de amostras do Avon, tá, gente? Mais pra frente, eu acho que eu vou até comprar. Porque as colônias da Avon têm melhorado bastante, né? E têm saído com mais frequência. Pessoal, desse aqui, dois é pedido. Daí eu aproveitei pra pegar um pouquinho de desconto. Esses produtos também vendem mais, né? Que é dia a dia. Então, eles têm venda, tá? E pedi mais. Então, pedi mais aqui dois. Foram dois vendidos, mais dois quatro. Esse aqui também é pedido. Então, aqui. Esse tá fora da promoção. Então, esse aqui que eu peguei no preço melhor. Seis. Oito, nove. Então, eu acho que pela contagem aí deu nove. E antes aqui, vamos ler um comentário carinhoso. Vamos espalhar amor, por favor, né, gente? Vamos deixar comentários bacanas aí. Vou ler aqui. Da Zenaide Dias. Ótimo vídeo, amiga. Boas vendas pra você. Obrigada, querida. Boas vendas pra você também. E a Stephanie Aquino diz. Lindo esse jogo de copos. Lindos. Deus abençoe sua vida, Erivane. Deus abençoe suas vendas. Você é um amor de pessoa. Tenho você como inspiração pra fazer meus vídeos. Olha só que bacana, né? Obrigada aí, Stephanie, pelo carinho, pela companhia. Que bacana, né? Você ser inspiração de alguém é muito bom, né, gente? Então, quer dizer, a gente tá indo aí pro lado bacana, pro lado certo. E aqui no YouTube, eu... Na verdade, assim, eu não sou youtuber. Eu não vou falar pra... Ai, você é o quê? Não, eu não sou youtuber, né, gente? Eu sou uma pessoa que grava vídeos. Pra mim, eu sou assim, que grava vídeos aí. E que ajuda, assim, algumas pessoas. Que muitas falam que minhas dicas ajudam. Ou que, como a Stephanie falou, é inspiração. Então, meu canal é monetizado, sim, faz tempo, é. Mas também não ganho salários absurdamente. Então, assim, eu não vivo de YouTube, tá? É tanto que não tô conseguindo priorizar o YouTube. Porque não é a minha prioridade principal, né? Porque eu trabalho com vendas. Então, a minha prioridade é as vendas. E eu também tenho, né, vida pessoal. E não sou, de fato, não sou YouTube. Mas agradeço muito aí o carinho de vocês. Meu canal, graças a Deus. Pode ser poucos inscritos pra muitas pessoas. Mas pra mim é muito. E aquela quantidade com qualidade. Então, isso, agradeço muito a Deus por vocês estarem aqui. Por vocês estarem comigo. E não é só... E não faço vídeos, assim... Ah, eu quero fazer um vídeo que eu quero ganhar audiência. Que eu quero crescer no YouTube. Não, gente. Porque, a não ser que seja famoso. Eu não sei a receita. Mas também não tenho tempo a pesquisar qual é a receita de ganhar dinheiro no YouTube. Porque eu não ganho muito dinheiro no YouTube. Mas eu aprendo muito no YouTube. Eu aprendo muito com vocês. E às vezes a gente pensa, assim, em desistir. Porque a vida é muito corrida. Mas com mensagens carinhosas, assim, que vem de vocês, fica difícil, né? Então, é um aprendizado. E também a gente tem amizades, né? Que existem coisas que o dinheiro não compra. E como eu já falei uma vez, vou falar novamente. O essencial é invisível aos olhos. Então, fica aí essa frase aí do livro Pequeno Príncipe, né? Como que é o nome do automazão? Saint-Exupery. Saint-Exupery. É mais ou menos. Você acha que é Saint-Exupery. É esse mesmo. Mas muita gente conhece, né? Esse livro, esse filme, né? Enfim. Pessoal, um beijo grande no coração de todos e todas vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.